Fernando, a Prefeitura vem reforçando a iluminação em todas as partes da cidade e aqui no Bom Parto não tem sido diferente? Olha, com certeza, desde o início da gestão do nosso prefeito Rui Palmeira, nós temos uma abertura com a CIMA, que tornamos o Bom Parto, se não o mais iluminado, mas uma das comunidades mais iluminadas de Maceió. Nós fazemos um trabalho junto com a CIMA, de manter a iluminação sempre acesa, ou seja, sempre ativa. Nós temos um trabalho periódico mensal, onde nós solicitamos da CIMA a reposição de lâmpadas queimadas ou qualquer outro problema que possa haver. Então, essa gestão nos deu uma condição de nos manter de uma forma efetiva, totalmente iluminado, porque facilita o acesso de coleta de lixo, da parte de mobilidade urbana também. Então, dessa forma, nós estamos realmente privilegiados e agradecendo, normalmente, ao nosso prefeito Rui Palmeira, que está sempre ao nosso lado, nos dando essas condições. Olha, antes a gente vivia aqui nas escuras e, graças a Deus e ao novo secretário Fred, deu um banho aqui no nosso conjunto, que vivia esquecido pelos poderes públicos. E a gente estamos aqui, parceria com o novo secretário e queremos agradecê-lo ao mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.